Avaliada em mais de 860 mil reais, a Receita Federal realizou mais uma destinação de mercadorias aprendidas nesta sexta-feira, através do programa Receita Cidadã. A Receita Federal aqui no sul de Minas, neste ano, fez um fluxo de destinação temático. Então, no caso das entidades que estão aqui hoje, nós já estamos no quinto encontro, quinto evento de destinação. Nós começamos no dia das mulheres, em março, fizemos destinação para aquelas entidades de proteção às mulheres. No mês de maio fizemos aquelas entidades de proteção às mães. No mês de junho foi as entidades que cuidam do pessoal de rua, pessoal do frio. E em agosto foi um pouco assim diversificado. E agora, no final do ano, considerando que o ano que vem é um ano eleitoral, nós fizemos aquela destinação para aquelas entidades que não tinham sido contempladas ainda com o nosso estoque de mercadorias aprendidas. Nós temos muita mercadoria aprendida, mas ainda não está liberada para destinação. E considerando a proibição do ano 2024, ano eleitoral não pode destinar, a gente está conseguindo destinar aqui hoje o nosso estoque disponível para as 34 entidades. As mercadorias destinadas foram aprendidas em operações de combate à importação irregular. Basicamente são produtos eletrônicos. E o principal produto é o celular. Tem caixas de som e tem também aqueles produtos, no caso de entidades que fazem a descaracterização de produtos para transformar em outros produtos úteis para a sociedade. Diversas entidades de 21 cidades do sul de Minas foram beneficiadas. A gente conseguiu contemplar todas que solicitaram aqui no sul de Minas. No caso, aqui hoje tem 21 municípios dos 158 municípios. Entre as entidades beneficiadas, sete delas são de Poços de Caldas. Hoje a gente está abrangendo aqui 21 municípios, 34 entidades sendo contempladas, sendo que dessas 34 temos sete de Poços, a Defip, a DV, a SIDEP, entre outras. E é um objetivo nosso que é pulverizar cada vez mais essa destinação de mercadorias para atingir mais municípios do sul de Minas e mais entidades possível. Além dos itens doados às instituições, o IF sul de Minas também receberá uma doação para o projeto Transformar Sustentável. Estamos destinando bebidas alcoólicas, perfumes e cosméticos para o Instituto Federal para que sejam transformadas em álcool. Essa aí é uma destinação com objetivo social e também ambiental, que está dentro do programa Receita Cidadã, uma receita solidária, e que a gente está tentando atingir aqui hoje também. Durante o evento estiveram presentes representantes das entidades que receberão os produtos, que frisam a importância dessa destinação para cada uma delas. De uma importância muito grande, né, essa doação, essa ação social que a Receita Federal faz em prol das instituições, né, que prestam serviço de relevância em todas as cidades. E para a Vila Vicentina e Elvira Dias não é diferente, né. Os gastos das instituições são muito grandes, as instituições batalham bastante para cumprir as questões financeiras, as folhas de pagamento, inclusive agora, dezembro, décimo terceiro. Então é uma doação que vem em muito boa hora, né. Ajuda sobremaneira mesmo a questão financeira das instituições, né. Muito importante porque através dela a gente vai virar renda para poder ajudar na manutenção da instituição, que é bem alta, né. Hoje a Defip atende mais de, são mais de 5 mil atendimentos mês gratuitos. Então o custo é muito alto e tem muitas pessoas na fila de espera. Então são doações como essa que a gente reverte em bazar. Isso faz com que a gente consiga arrecadar fundos para pagar folha de pagamento, a manutenção e o mais importante, conseguir trazer mais pessoas para o atendimento.